O que é a urbanização da encosta de sol? Quer para os associados, quer também para a própria direção e para todos os praticantes das modalidades, portanto foi uma obra que foi um passo significativo na vida desta instituição. Neste momento, exemplo daquilo que fazemos por todo o concelho, estamos também a investir quer na recuperação do pavimento, também no alargamento de um espaço de lazer, de um espaço social a uma esplanada, que está a ser construído nas traseiras do edifício e ainda naquilo que diz respeito à iluminação e à iluminação mais eficiente, portanto estão a ser utilizadas projetores com lâmpadas LED para a iluminação deste piso, deste recinto esportivo. E portanto, o que se irá concluir é um espaço mais aprazível, com melhores condições para a prática desportiva e que dá uma boa resposta a toda a população e a todos os associados.